O namorado é essa, despoio franco sem igual E nunca tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem diamante Mas não tem, é paz de Deus E não nunca tem, é exclima, sabe Deus não O namorado é essa, despoio franco sem igual E nunca tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem diamante Mas não tem, é paz de Deus E não é mundo, nunca tem, é exclima, sabe Deus não Me concha e espalha O namorado é essa, despoio franco sem igual A poder ser de mim, para negar ser meu O brilho nas, exultir, denunciar sentimentos Tá resistindo, furtando o peixe É o susto da potência Tá conta com o perdão de Deus e amor Boquinha linda morna, só amor de rosa Tá vendo o céu, mas não tem a perdição Tá alimentando a desist, tá fazendo cair uma tentação Dentro de mim, tá esperando o anjo de céu Pra dar luz, pra guiar Minha sentimento sem direção Despoio franco sem igual 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 Com o perdão de Deus e amor E não tem a perdição Tá alimentando a desist, tá fazendo cair uma tentação Despoio franco sem igual 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 O que é lindo, amarna, sabor de rosa 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 Obrigada